O carro deles, descobriu o nome deles, até o carro do tenente que estava no local e estava no ato lá matando meu filho, que eles tiraram eles. Tudo isso vem, porque a minha luta chorando, chorando e ali eu tenho que fazer alguma coisa. E sem saber onde meu filho tinha chegado o tiro, o que eles tinham implantado nele, eu não sabia de nada. Eu só tinha uma certeza que alguma coisa de ruim tinha acontecido e que meu filho não era bandido. Não é dizer que bandido tem que prender. Se não trocou tiro, eles tem que prender. É verdade. Um menino com a chave na mão por 36 anos, criado em Minas, um menino um pouco empacado. Por que fizeram isso? Para mostrar para o tráfico, quem manda na comunidade? Porque o tráfico não pagou a Ria Guedes? O que a vida do meu filho, sei lá, porque era o outro, não sei, tinha a ver com essa bandidagem, desse acordo que eles têm com o tráfico? Por que não critiquem eles, por isso? Eu já me lembro o templo no motor, por que doutor, por que eles fizeram isso? O doutor falou assim, porque eles são um monstro. Eu falei, eles sabem a dor que eles causaram na minha alma. O resto do meu filho. A vida dos jovens que estão na comunidade não vale nada. Entendeu? E eles tudo tem processo, a maioria deles tem tudo ficha criminal. O tenente que estava no dia, no ato lá, que eles tiraram, está aí, fazendo um montão de coisa, está aí, cada dia subindo mais, porque a bomba estoura para os menores. E se não foi eles, é eles que denunciem. A Secretaria de Segurança não sabia que esses dois eram criminosos. Um respondendo um circo de tráfico e condenado. E o outro não tinha um homicídio depois de um porre. E o Poder Judiciário pela mesma forma. E o traficante vai ver um filho? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.